O jogo está desbloqueado, o jogo está aberto, as equipas procuram o golo Eu acho que foi uma execução perfeita Não vale a pena nós estarmos aqui a discutir e a perder tempo Estamos aqui para falar de Hockey Patins e não de árbitros E olha aí o Marilhense, 3 para 2, Tobi, pode fazer e gol! Aproveitaram uma superioridade numérica o Sporting Clube Marilhense E consegue colocar aí dois golos de vantagem, execução mais uma perfeita Exatamente, um contra-ataque 3 para 2, em superioridade numérica o Marilhense O Paredo tentou fechar o jogador do meio de trás Não, patinaram, eu estou indo a correr Olha Tobi ali a aparecer dentro da área Vai ficar a bola para Hockey, rapidíssimo, vem aí, olha o perigo Olha, zero, e aí está, aí está o Paredo na resposta É golo de contra-ataque de um lado, é golo de contra-ataque do outro Jogo vivo, 3 golos, aí está o Paredo a responder Exatamente, o Marilhense perdeu a bola com dois jogadores em baixo Saiu logo um passo rápido para os jogadores da frente O passo para a finalização Defesa de Pedruco a deixar ali o patinho Penso que foi com o patinho Olha, André Gaspar ali na área, deixa muito bem para trás Olha, Zé Costa novamente faz a picadinha E é o golo, é o golo do Paredo novamente, Zé Costa O árbitro bem colocado, valida o golo à equipa do Paredo Nós daqui não conseguimos avaliar se a bola entra na atualidade A finta, aí está, bola para o lado esquerdo Para o lado, para o outro, e vai, 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 golo! O que é isto? Pablito, abrir o livro Excelente execução, assentar o guarda-redes no chão E depois podia colocar a bola, mas não Ele optou por uma picadinha, levantar a bola E depois batê-la no ar Para o chão Tudo aposto, Pedro Figueiredo vai dar sinalética Já deu, partiu Para um lado, para o outro Tenta tirar o marco e tira Tira e faz o golo Ali André Gaspar E restabelece a igualdade na partida Tanto de um lado como do outro 100% de eficácia Marca Gaspar na baliza A oportunidade para o Paredo E é o golo, é o golo do Paredo André Ferreira A colocar o Paredo pela primeira vez no marcador Na frente do marcador É dois em dois, vamos ver que Se irá agora Pablito Vai ali para o lado esquerdo Tenta passar E agora Levar a melhor O guarda-rede Bola ali para Gonçalo Está mais atrás para Mati Luís Silva Olha Mati Não acerta bem na bola Vem o Paredo com José Costa Esticada Marco Gaspar Tira ali a bola E é o golo Tira a bola para a zona proibida E é o golo do Paredo No contra-ataque Faz o 5-3 E é 2-23 Aí está André Gaspar Vai partir Bola para um lado Bola para o outro Aí está a picadinha E Marco Gaspar agora não foi na cantiga Bola para o outro Bola para o outro